A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Depois de três tentativas ao longo de quatro décadas E que custou a vida de cerca de 30 mil pessoas O período da estrada de ferro mesmo foi marcado por isso Por trabalhadores que vieram de diversas regiões do planeta Da América do Norte, da América Central, da América do Sul Da Europa, da Ásia Nós chegamos pessoas do mundo inteiro só no período da construção da estrada de ferro Depois outros chicos também trouxeram migrantes de outras regiões também Nordestinos, depois sulistas, depois gente do sudeste A cidade de Porto Velho surge a partir da construção da estrada de ferro Uma estrada que tinha o propósito de escoar a produção de borracha Da região de Guajaramirim e da Bolívia Bom, nós tivemos o início da construção, a estação da partida do trem Tendo construído a sete quilômetros abaixo do Rio Madeira A partir da Cachoeira de Santo Antônio E dessa estação ferroviária No entorno dela se desenvolve a cidade de Porto Velho Um patrimônio histórico abandonado Trilhos, vagões, locomotivas Peças que cruzaram o Oceano Atlântico Para chegar à região amazônica Há mais de 100 anos Tudo que hoje está a céu aberto Sofrendo os efeitos do tempo Foi trazido da Europa em meados de 1900 Em navios a vapor No período de 1907, 1912 Não tinha mais aeroporto, não tinha estrada O único meio de acesso era pelo Rio Madeira E um navio cargueiro Transportando equipamentos, mercadoria Passageiros, trabalhadores Navegava de 90 a 100 dias dos Estados Unidos para cá Ou seja, mais de três meses navegando E naquela época não tinha essa história De ah, essa peça veio errada, vai trocar Não, chegou, tem que adaptar Não dava tempo de voltar Foi a primeira grande obra norte-americana Fora do seu país Uma obra assim que foi um verdadeiro desafio No século XIX Quando a borracha finalmente é vulcanizada e sintetizada Nós temos o ciclo da borracha A partir da década de 1850 Com o ápice desse processo na década de 1870 Que é o momento em que os nordestinos começam a migrar para a Amazônia Entre 1877 e 1945 O fluxo migratório foi muito grande Segundo alguns historiadores O verdadeiro fundador da capital Porto Velho Foi o norte-americano Percival Farquhar Proprietário da empresa responsável Por concluir as obras da estrada de ferro Em 1912, ele já utilizava o porto para descarregar os materiais Desde 1907 Mas a ideia de construir a ferrovia Já tinha surgido décadas antes Pela necessidade de driblar as quedas d'água do rio Madeira Utilizado por Brasil e Bolívia Para escoar a borracha até o Oceano Atlântico Mas o que se trazia? Se trazia absolutamente tudo Quando a gente lembra, por exemplo Que ao se construir a catedral As telhas foram carregadas de mão em mão Desde aqui do porto Até onde é a catedral Passando de mão em mão Imagine o tamanho da fila A primeira tentativa de desafiar a selva Com a obra monumental Partiu de um americano visionário O Coronel Church Ele acertou com uma empreiteira britânica A construção da ferrovia Que seria financiada pela Bolívia Mas diante de doenças como malária e varíola E dos ataques dos índios Que provocaram um número assustador de mortes Em dez meses a obra foi abandonada As coisas mais interessantes da estrada de ferro Muitas das vezes não ficaram registradas em documentos oficiais Históricos e tal Então ficou pela história oral Pela comunidade que viveu esse período E reproduziu isso ao longo de todo esse tempo Então muitas das histórias Como essas que a gente estava falando Os trabalhadores do alto escalão Os estrangeiros norte-americanos e ingleses Eram enterrados com suas pertences Algumas vezes acreditavam-se com moedas Com joias, etc Como também tem a história De tesouros enterrados Ao lado da estrada de ferro O idioma oficial era inglês A documentação da Madeira Mamoré toda em inglês Primeiro jornal impresso em Porto Velho Em 1909 chamava-se de Porto Velho Times Daqui até as margens do Rio Madeira Era território americano Só quem mandava neste território Os diretores da Madeira Mamoré Na verdade não era bem uma rua Era apenas uma cerca E daqui da cerca em diante Era o lado em que o prefeito Tinha seu domínio Ou seja, nenhum interferia do lado do outro O Brasil assumiu parte da dívida E entrou com mais dinheiro Para a segunda tentativa De fazer a Madeira Mamoré Desta vez, o Coronel Church convenceu Uma empresa americana a assumir o projeto Sete quilômetros de ferrovia Chegaram a ser completados Mas eles custaram a vida de centenas de operários Novas vítimas das doenças da floresta E dos confrontos com os índios No dia da inauguração do primeiro trecho A locomotiva Coronel Church tombou na primeira curva Um mau presságio A empresa faliu E o Coronel Church desistiu do projeto Em 1903 O Brasil assinou O Abolível Tratado de Petrópolis Ganhou o território do Acre Em troca da construção da ferrovia Que ligaria Porto Velho A Guajará Mirim Perceval Farquhar Ganhador da concorrência Recrutou trabalhadores em 30 países 20 mil homens E nos primeiros escalões Estavam os ingleses, os americanos A elite ferroviária Onde existia locais sociais A atividade cultural Era diferenciada das menos favorecidas Como os grupos dos antilianos Dos barbadianos Nem todos os negros As negras antilianas Que vieram das diversas ilhas Vieram somente de Barbados Mas que Barbados Era uma ilha central De apoio também Porque geralmente Os barcos partiam Dos Estados Unidos Da Inglaterra E paravam no meio do caminho Como forma também De pegar mantimento De madeira Eles migraram por conta de falta De condição econômica Em busca de melhores condições Mas não eram escravos Já estavam libertos Mas não tinha emprego Para todo mundo A ilha é pequena Ficou super povoada Então costumava se migrar Os descendentes desses operários Fazem de Porto Velho Ainda hoje Um caldeirão de culturas Para tentar proteger Os operários de doenças O empresário americano Contratou o sanitarista Oswaldo Cruz Criou uma estrutura Médico-hospitalar E sanitária Mas não conseguiu Evitar milhares de mortes Ao longo dos mais De cinco anos De obras E diz a lenda Que cada dormente Ao longo dos mais De 300 quilômetros Da ferrovia Representa Um trabalhador morto Por isso A madeira mamoré É chamada De ferrovia do diabo Só o que consta Da estrada de ferro 14 mil morreram Cemitério Candelário Até já plantaram Até coisa de cima Fizeram um roçado E eu conheci aquilo Tudo funcionando A madeira mamoré Demorou tempo demais Acabou ficando pronta No fim do ciclo Da borracha Em 1930 Os ingleses Desistiram da concessão Durante a ditadura militar A madeira mamoré Teria seu fim decretado Além dos estrangeiros Que trabalharam Na construção Da madeira mamoré A capital de Rondônia Também atraiu Muitos nordestinos Na primeira metade Do século passado Sou piauiense Sou de Parnaíba Uma cidade Do estado do Piauí Eu saí de casa Dia 3 de março De 43 Por causa dessa notícia Que correu lá Que aqui em Rondônia Estavam dando terras Para os arigones Eu era noteiro Do seringau E convoíro O que é isso? O convoíro é o que conduz A mercadoria para os seringueiros Nas colocações E traz de retorno A borracha produzida pelos seringueiros Eu cheguei pequeno Vim acompanhado Aí nós fiquemos no Amazonas Eu era toqueiro De toqueiro eu já passei a mateiro Ainda hoje se disser Enfrenta mata É um desafio Quem disser que eu não faço o serviço Eu desafio quem quiser Os nordestinos vinham de lá para cá com fome E invadiram Aqui era a terra prometida Aqui ainda hoje É o melhor estado de se viver É Rondônia São cearense Vimos no barco No navio Aí chegamos os patrões Ah, quem acabou a guerra Agora todo mundo vai cortar a seringa Aí nós fomos para um lugarzinho Chamado Rio e Vira Passou uns tempos lá E saiu de novo Fui para o Rio Curu Era assim Passava uns tempos no seringau Na época Cerca de 50 mil nordestinos Foram recrutados Para extrair o látex Das seringueiras da floresta Eles ficaram conhecidos Como os soldados da borracha Na década de 40 Nós temos a segunda guerra mundial E aí nós vamos ter O segundo momento da borracha Chamado o segundo ciclo da borracha E aí sim nós vamos ter A presidência de Getúlio Vargas aqui Pelo interesse de reativar Estrada de ferro O objetivo era garantir O fornecimento de borracha Para a indústria bélica americana Na segunda grande guerra Mas terminada a guerra O governo ignorou Os milhares de nordestinos Recrutados para os seringais Os que sobreviveram Jamais foram levados de volta Para as cidades de origem Hoje, quase 70 anos depois Eles ainda esperam Receber as terras prometidas Pelo governo E indenizações Trabalhistas retroativas Reivindicam salários Com valores iguais Aos dos ex-combatentes Que lutaram na Europa De 55 mil que viemos Está resumido Nos quatro estados Pará, Amazônia Acre e Rondônia Não tem mais 6 mil Tem essa promessa Do salário Comissante à classe E nós somos considerados Segundo tenente Do exército brasileiro É por causa do dinheiro Que veio do estrangeiro Para pagar o pessoal Que veio para a guerra E o estrangeiro O governo do estrangeiro Passou o dinheiro Para o brasileiro Que eu não sei Quem era essa época Que era, né Que mandava E engoliram Ninguém repassou para ninguém Ainda hoje A briga é grande Pior do que Se nós estivéssemos dentro do mar Por quê? Por isso Porque brigando com gente aí Sem nós ter força Nós não temos força Para brigar Peixe pequeno É comido pelos grandes Os políticos nossos Aqui todos são contra nós Eu estive em Brasília No Senado Todo mundo virou as portas No início de 2015 Cada soldado da borracha E descendente Recebeu 25 mil reais Mas eles pedem Uma reparação maior Do governo O caso ainda pode ser levado A corte interamericana De direitos humanos Do governo Amado 3 controversy X Yours Temos D me e me A CIDADE NO BRASIL No início da década de 70, pouco antes da crise do petróleo, a gasolina e o diesel estavam baratos demais e o investimento em rodovias era enorme. E foi nesse cenário que as locomotivas foram aposentadas e abandonadas. Disseram que a estrada de ferro parou porque estava deficitada, eu não acredito nisso. Essa estrada de ferro nunca faltou transporte. No dia 10 de julho de 1972, quando o coronel Hinaldo Seabra de Noronha estava ali no pátio da Estrada de Ferro, todos os ferroviários, as máquinas apitadas por cinco minutos pela última vez, era de cortar o coração. E eu tenho uma frase que eu não esqueço nunca, que eu disse naquele momento. O meu pai viu nascer a estrada de ferro Madreão Moré e eu estou vendo morrer a estrada de ferro Madreão Moré. Não havia mais a utilização da estrada de ferro para o fim que ela foi construída, então o próprio exército se encarregou de desativar a estrada de ferro. E aí os ferroviários, na tentativa de não perder essa ferramenta, esse patrimônio histórico, eles lubrificaram todas as engrenagens da rotunda antes dela ser soterrada. Ela ficou durante décadas soterrada. A madeira Mamoré seria reativada outras duas vezes com fins turísticos. Na década de 80, era possível passear na Maria Fumaça por sete quilômetros. Havia um museu da ferrovia, mas o patrimônio seria abandonado mais uma vez. Em termos econômicos, não é viável. Mas, para efeitos turísticos, culturais, é viável sim. Feliz da cidade que tem uma ferrovia. E nós temos a mais épica das ferrovias e nós não damos importância. É criminoso, não só absurdo, como é um ato criminoso, realmente, que a nossa identidade cultural está sendo esquecida, esmagada e totalmente abandonada. A história heróica da construção da ferrovia seria contada na minissérie Média Maria, produzida e exibida pela Rede Globo em 2005. Escrita por Benedito Rui Barbosa e baseada no livro de Marcio Souza, a trama teve boa parte dos capítulos gravados em Rondônia. Pântanos, mosquitos, formigas, morte. Vamos ter que passar por cima de tudo isso que o mapa não mostra. Eu nunca pensei em trabalhar num inferno como este. A equipe da TV Globo precisou reconstruir seis quilômetros de trilhos, já então encobertos por barro e mato. A locomotiva Média Maria, que há pouco mais de um século abria a madeira Mamoré, também foi reformada. Nos 30 dias em que a equipe esteve em Guajará Mirim, uma das bases das gravações, o impacto gerado na economia local foi de cerca de um milhão de reais. O trecho recuperado ia do centro de Porto Velho até a igreja de Santo Antônio, construída em 1914. E próxima à Cachoeira de Santo Antônio, que já não existe depois que foi construída uma usina por ali. Hoje a economia de Rondônia está movimentada pela construção de usinas hidrelétricas. Além da usina de Santo Antônio, que já está quase pronta, as obras de Giral também estão adiantadas. Mas faltam museus que ajudem a contar a história dos povos, dos trabalhadores que ajudaram a construir a identidade de Porto Velho e do Estado. Por disputas políticas, a preservação do patrimônio histórico e cultural nunca foi uma prioridade. Eu vejo um total desinteresse, tanto da União, quanto do Estado, quanto do município. Esses últimos quatro anos, é que eu vejo uma movimentação do município, porque nós temos aqui uns seis, sete inquéritos civis instaurados. Mas essa estrada de ferro, ela é desconsiderada por todos os governos que passaram. Todos, sem exceção. Em 2014, as águas do Rio Madeira chegaram a subir 20 metros acima do nível normal, na maior cheia desde 77. Milhares de famílias ficaram desalojadas. E por causa da enchente, vários trechos das margens do rio continuam cedendo até hoje. No bairro do Triângulo, um dos mais tradicionais de Porto Velho, não restou praticamente nada da história da ferrovia. A tendência dele é cheia para os ladros. E aqui vai ficar raso, como vocês estão vendo. Eu não contava com essa enchente desse tamanho. Minha casa era alta, nunca lagou. Agora, dessa vez, foi tudo boa. Dago a bora. Além da frustração, os portovelenses enfrentam o medo de novas enchentes. É melhor não começar o trabalho de recuperação, porque a gente precisa ter certeza de que as águas não vão atingir. Como a gente não tem essa certeza agora, então a gente vai trabalhar na ideia de como lidar com uma nova cheia. Na floresta, que foi cenário de aventuras épicas, há esquecidos demais. E o que restou da estrada de ferro Madeira-Mamoré permanece como um triste símbolo desse descaso em relação ao passado. E o que restou da estrada de ferro Madeira-Mamoré E aí E aí E aí E aí